Não, vou fazer uma só. É um prazer estar aqui. Ele está perguntando por cada pessoa que você está. Você está de... Meu nome é Alan. Ele vem de três tribos afiliadas dos Estados Unidos. E isso que ele falou agora é na língua tradicional deles, então eu não sei traduzir, mas é o nome das três tribos. Tudo bem. Gostaríamos de saber se há muita discriminação nos Estados Unidos quanto ao índio, quanto ao povo indígena, se ele está sendo bem tratado, se está havendo esse impasse que está havendo aqui no Brasil. Ele gostaria de saber se há muita presidência contra os indígenas nos Estados Unidos. Ele gostaria de saber se vocês estão bem tratados. Então, ele está falando que os indígenas nos Estados Unidos estão sendo tratados. Os indígenas nos Estados Unidos estão sendo tratados. Há muita presidência entre nossos indígenas e a civilização europeia. Então, ele está falando que os indígenas na América do Norte, existe uma tensão entre as pessoas, os descendentes de europeus, o branco e o povo dele, o povo indígena. Tem uma tensão, sim. Mas não há muitos de nós indígenas. Nós somos e sabemos de onde nós chegamos. Então, tem muitos de nós, povo indígena. Então, tem muitos de nós, povo indígena. E eles sabem quem eles são. Eles sabem de onde eles vêm. As mesmas lutas aqui, nós temos lutas similares nos Estados Unidos. Então, as mesmas lutas que ocorrem aqui são muito parecidas com as lutas que eles precisam enfrentar nos Estados Unidos. Estar aqui é como estar em casa. Porque somos todos pessoas da Terra e todos sabemos de onde nós chegamos. Porque somos povo da Terra. E quando ele diz povo da Terra, ele fala que somos povos que temos conexão com a Terra, com a Mãe Natureza. Então, todos sabemos de onde viemos. Os indígenas do mundo têm uma grande luz e uma grande conhecimento para compartilhar com o resto do mundo. Então, o povo indígena do mundo inteiro tem muita luz e muito conhecimento para compartilhar com as pessoas do mundo inteiro. Então, vim aqui conhecer o Shukuru é ter a consciência de que somos todos parentes. É a primeira vez que está aqui na aldeia Shukuru? Sim. Sim. E o que achou da Terra, já que você fala da Terra como a Terra Mãe, o que achou da nossa Terra, do nosso verde, apesar de estarmos na seca? Já está falando em português. Ah, falar em língua. A língua de vocês, vocês conservaram a língua. A primeira coisa que o colonizador fez foi matar a língua. dos nativos para que eles não se comunicassem e possivelmente ser extintos. Vocês conservaram o dialeto porque o nosso povo Shukuru tem poucas palavras perdidas. E vocês? Falando sobre a língua, ele quer saber se vocês poderiam preservar a língua, a língua nativa. Porque uma das primeiras coisas que a colonização tentou fazer é impedir a Xukuru de falar a língua, a língua nativa, para exterminá-los. Para não permitir que eles se comunicassem com eles. Então, foram vocês capazes de manter sua língua, como dizer, sua língua? Tem grande pressão para as pessoas indígenas de relinquir quem eles são. Muitas nossas línguas e nossas maneiras precisavam entrar em segredo, para que podíamos mantê-los. Temos sido um grande genocídio de nossas pessoas, mas ainda falamos nossa língua, ainda fazemos nossas ceremonias, ainda estamos aqui. Ele fala que nesse processo de dominação eles sofreram também uma grande pressão para eles, se não continuassem falando a língua deles. Então, muitas línguas nativas, elas tiveram que ser faladas escondidas. Eles tiveram que assimilar o inglês para conseguir sobreviver, mas eles conseguiram preservar falando de maneira escondida. E eles continuam fazendo as cerimônias deles, fazem várias cerimônias, eles continuam nesse processo de falar a língua deles. E sim, estamos aqui. É a maneira que ele está falando assim. A gente sofreu muita pressão, muita pressão, muita dominação, mas a gente conseguiu resistir. Estamos aqui. Muito bem. Qual a sua idade e o que o senhor representa na sua aldeia? O senhor é um cacique? Qual a sua representação? O senhor e ele? Por que só vieram os dois e não mais pessoas? Apesar de que vocês aqui representam já um povo, é claro. Ele quer saber como você é idade e representam o líder como cacique de sua grupo, sua tribula. E ele está perguntando por que apenas dois de vocês vêm e quais as tribulas você representam. A maneira que eles selecionam, elegem, escolhem os chefes é diferente da maneira daqui. Nós somos líderes espirituais porque conhecemos as cérimônias. Nós administramos as cérimônias, aprendemos a nossa língua e compartilhamos isso com as pessoas. Eles se tornaram líderes, eles são jovens, muito jovens. Eles se tornaram líderes espirituais porque eles conhecem as cerimônias. Essa é a razão por que eles são líderes. Então, eles compartilham essas informações cerimônias em relação aos ritos. Então, por isso que eles estão nessa posição de liderança. Dr. Mikulak, professor da Universidade, nos escolheu para vir com ela para representar nossas tribulas. Meu irmão, ele representa diferentes tribulas. Eu represento diferentes tribulas. Mas, de onde nós vamos, nós somos todos um. Eles vieram através do contato com a professora Massa, que é uma professora norte-americana, que tem um trabalho com chupil, acho que há uns sete anos. Sim. E ela selecionou os dois para a bola lá. E tanto o Alan quanto o BJ, eles representam três tribos diferentes. Mas, quando eles estão lá, o Alan enfatizou isso, eles são um povo só. Ele quer falar as tribos dele, as tribos que ele está representando aqui. Quais tipos que o senhor está representando aqui no Brasil? Obrigado. Por favor, diga os nomes. Então, vocês estão ouvindo os nomes dos tribos. Meu nome é BJ Rainbow. Meu nome é Tatanka Hanska, que significa long buffalo. E eu vim da Spirite Lake, Dakota, Standing Rock, Dakota, e Turtle Mountain Anishinaabe. Ele se apresentou, falou que o nome dele é BJ, e no final ele falou BJ Rainbow, e Rainbow significa arco-íris. O nome tinha um só. E ele está representando três tribos diferentes, e o nome dessas tribos é Espírito da Lagoa, Rocha em Pé, Spirit Lake Dakota, Espírito da Lagoa Dakota, Standing Rock Dakota, Rocha em Pé Dakota, e o nome tradicional dele, ele falou na língua dele, ele falou na língua dele. Você disse isso novamente? Você disse seu nome? Tatanka Hanska. Esse é o nome tradicional dele, significa búfalo grande, búfalo longo. Porque o búfalo lá na cultura deles é um animal bastante importante, assim, que é de onde eles durante muito tempo tiraram alimentos, a pele, a carne. Entendo. Só mais uma pergunta para encerrar. A tribo de vocês, essas tribos, três, esse aqui, quantas tribos? Três tribos. O contingente de pessoas dessas tribos, qual a população de cada tribo, juntando todas elas em média? Qual que é? Ele quer saber, tipo, a quantidade de população de cada tribo que você representa, por exemplo, três e três. Ele quer saber a quantidade de população. Total? Um pouco. Você tem uma ideia? Talvez, sobre 18 mil. 18 mil. Três tribos. Por volta de 18 mil. Todas as tribos juntas. Essas que eles estão falando, mas tem mais... Eu acredito que tem mais... Outros povos indígenas, né? Todos os Estados Unidos, mas de onde eles vêm em 18 mil? 23 mil. 25 mil. Porque eles estão incluindo as tribos que também estão fora da reserva. Sei. É por aí. Por aí. Ele está estimando por volta de 27 mil. Considerando essas tribos que estão fora da reserva. Ele vai dar umas três tribos chucurudas. Porque o chucuru é 12 mil mais ou menos. Ele está fazendo uma comparação. São como três chucurus territórios. 12 mil. Então, porque cada... O território de chucuru, eu acho que há 13 mil pessoas. Então, ele está tentando fazer uma comparação. Vocês, muito obrigado. Foram muito simpáticos. Muito bem. Vamos guardar a imagem de vocês aqui no Vida News para o mundo todo. E voltem sempre à terra chucuru. É um prazer vê-los assim. Esse aqui é bem característico dos índios que a turma está assistindo... Acostumada a assistir em filmes, né? E o nosso índio aqui, o búfano. Bem diferente. Foi um prazer conhecer o vosso visual. Obrigado. Quer dizer alguma coisa para... Deixar alguma coisa para... Ele está falando. Ele acabou de falar que é uma grande honra para eles estar aqui. Ele acabou de falar enquanto você estava falando. É uma grande honra para a gente estar aqui. É uma grande honra para a gente estar aqui. Eles têm sido tratados muito bem. E faz com que o coração deles tenha esse desejo de voltar aqui. Porque, né? Sabendo que tem essa relação. Que eles são parentes, né? O povo indígena no mundo inteiro. O povo indígena no mundo inteiro. O povo indígena no mundo inteiro. Obrigado.